Eu tô no Grupo Bandeirantes, fez 21 anos, comecei com 19, agora eu tô com 40, né? Um tempinho já, razoável metade da minha vida praticamente, mas eu entrei no Grupo na Central de Atendimento ao Telespectador, telemarketing, né? Mas eu fiz jornalismo pra exclusivamente trabalhar com esporte, eu não queria nenhuma outra área. Quando você escolheu, você já sabia que era pra trabalhar com esporte? Sempre, muito por causa de São Paulo, né? Eu sou São Paulina fanática, cresci no clube, nasci no clube, amanhã eu vou no estádio, a minha vida é essa. E aí o Bande Esportes foi inaugurado e eu entrei no canal como estagiária, passei por várias áreas no canal, assistente de produção, produção, edição, e comecei a fazer locução primeiro, antes de virar apresentadora, né? Gravava bastante coisa com a minha voz e tal, usava muito isso, e aos pouquinhos as coisas foram acontecendo, né? Desde então eu tô lá. Eu lembro que quando eu comecei eu pedia pra apresentar e eles me liberaram no final de semana, então todo final de semana eu queria trabalhar. Hoje eu já não quero mais. E é isso, tô lá desde então, fui pra Londres, né? Eu participei da cobertura da Olimpíada, fiz algumas outras coisas, e hoje eu também sou comentarista na Rádio Transamérica, que aliás o rádio foi um presente na minha vida, uma coisa que eu amo fazer e eu sou muito grata e tô muito feliz. É diferente, né, Oliveira? Você fez rádio também. É, eu comecei no rádio, né? É, eu fiz o caminho inverso, né? Eu da TV fui pro rádio. E qual que é a diferença que é tão presente de vida, você quer entender onde que é melhor? São coisas, eu acho que são coisas bem diferentes mesmo, porque na TV eu apresento, na rádio eu comento, né? Já começa por aí. Mas é, hoje a gente aparece, né? Porque o programa que eu faço, ele é transmitido no YouTube, mas até então não era. Então você não tinha que se preocupar. Tirou um pouco da graça. Tirou, exato, eu não peguei tanto essa parte. O barato era você ouvir o rádio e imaginar como é que é essa Renata Saporito, né? Essa voz, né? É uma figura de 1,82m. Sabe, todo mundo me pergunta, nossa, mas essa voz desse tamanho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.